São cem anos de histórias, de lutas e de glórias, tirando o meu perdão. Porco, vitalidade, porco, vitalidade, porco. Aí vem o Palmeiras, Júnior botou pra correr, tocou pra Alex, vem cheio de vontade, pra Paulo Nunes, pra José, bateu Júnior, teve a chance de novo. O Paulo Nunes e José pararam, imaginando que pudessem estar impedidos, a bola sobrou do Júnior, ele queimou em cima do Dudamel, olha o Paulo Nunes como olhou pro Bandeira, o Júnior queimou em cima do Dudamel, e o Dudamel, apesar de ser garoto aí, José na área, também usia a chance do Alex, olha o gol, botou pra fora. Se antecipou muito bem ao goleiro Dudamel, veja que ele sobe livre, absoluto, se antecipando ao Dudamel. Ele tenta, e essa bandeira tá muito insegura. Olha o José, subiu a bandeira, não está valendo nada. Subiu a bandeira, marcando o impedimento do José, o bandeira que está insegura, que se referiu ao Arnaldo, é o Miguel Giacomuzzi. Vem sapato em cima dele, tome cruzamento, faz o corte, a chance pra José, ajeitou pra Paulo Nunes, de cabeça, toca o Palmeiras, a chance de Júnior, bateu cruzada, a bola passa. Fez tudo certo o time do Palmeiras, parecia linha de passe, ajeitando aqui que eu ajeito de lá, até a bola chegar pro Júnior bater cruzado. Ela passou na frente do gol. Repare por outro ângulo pra você ver, como chega atrasado o Júnior Baiano, quase tocando. O segundo pra ajeitar pra quem vem de trás. Bombeou a defesa, deixaram do mano a mano, ele é perigoso, o Bonilha saiu, bateu, Marcos salvou o Palmeiras. Não pode deixar o Bonilha no mano a mano, nem com o Júnior Baiano, nem com o Roque Júnior, que ele é muito esperto. E foi excepcional a defesa do goleiro Marcos. Olha como ele bate de pé trocado. Ele fez o corte e bateu de pé trocado. Jogo olhando na Globo, aí o lançamento, a bola vem pra área, a chance de cabeça na trave. O Roque Júnior subiu, meteu a cabeça na bola, ela foi na trave. Tocando como gosta o time, o Deportivo Cani, chegou bem César Sampaio, tomou a bola, tentou linha de fundo. Lá vem Sampaio, tocou pra trás, pra Alex, quem sabe agora se girar pro outro lado. Capricha, Paulo Nunes, Duda Mel, faz a defesa. Aí o Palmeiras é esperto na cobrança. Rogério, capricha agora Rogério, bateu forte Paulo Nunes, botou pro meio, todo mundo sobe. Joradores do Palmeiras pedem o pênalti, ele vai marcar o pênalti. Subiu alguém, meteu a mão na bola. Só não consegui ver quem foi, mas que alguém meteu a mão na bola ali, meteu. Vamos ver na repetição do lance. O Paulo Nunes toca de cabeça. Número 23, Japs. Olha lá, olha lá. Com a mão ali. Na hora que o Júnior sopa tentar a cabeçada, com a mão esquerda, o Japs chega em cima do Júnior Baiano. Vai partir Evair, pé direito, ele contra Duda Mel. Partiu Evair, bateu Evair. Gol! É! É do Palmeiras! É do Palmeiras! A 11 e 19 deste segundo tempo Eu dizia que ele podia ser o nome do jogo Entrou e já fez o primeiro exaio de pênalti 1 para o Palmeiras, 0 para o Deportivo Cari Por todos os ângulos, dá você curtir, capricha aí Goleiro de um lado, bola do outro Se fecha agora ali atrás do Palmeiras Olha aí, fielda de bola, quem é que chegou? E aí é pênalti Júnior Baiano foi lá e fez o pênalti Quando ele saiu para o lance com as pernas abertas por baixo O colombiano tocou e ficou esperando o Júnior Baiano Olha só, e ele foi em cima do Bedói Quer perder o ângulo completamente com a bola que já tinha esticado para frente Nenhuma dúvida, pênalti claro, um zagueiro que deita na área É pênalti sempre Olha lá como chega o Júnior Baiano 24 minutos Partiu Zapata para a cobrança É gol do Deportivo Cari Aos 24 minutos e 30 segundos desse segundo tempo O Deportivo Cari chega ao empate Os jogadores correm todos para o lateral do campo O Palmeiras quer fazer a saída de bola E agora o Palmeiras que já tinha chegado à igualdade O Marcos quis adivinhar o canto Caiu para um lado, a bola foi para o outro Agora o Palmeiras tem aí 20 minutos para fazer dois gols Para ser campeão Ou um gol para levar a decisão para os pênaltis Paulo Nunes vai para a cobrança Jogou para a área, Dudamel subiu, escorou Alex meteu de cabeça Passa, Dudamel faz a defesa Ela vai para a linha de fundo Haja coração, meu amigo 25 e 55 Vamos para 26 minutos Aí a defesa outra vez do Dudamel Paulo Nunes outra vez na cobrança Ivaí na área Roque Júnior Júnior Baiano Toque de cabeça Chance Virou para o gol A tentativa de Ivaí E os jogadores do Deportivo Cari vão todos para cima do juiz Pedindo uma falta ali Não entendiam o que eles pediram Olha o giro do Ivaí Por onde essa bola passou Olha a jogada do Ivaí Eles reclamaram a falta do Ivaí com a mão ali em cima do jogador Paulo Nunes outra vez na cobrança Ivaí na área Roque Júnior Júnior Baiano Toque de cabeça Chance Virou para o gol A tentativa de Ivaí E os jogadores do Deportivo Cari vão todos para cima do juiz Pedindo uma falta ali Não entendiam o que eles pediram Olha o giro do Ivaí Por onde essa bola passou Olha a jogada do Ivaí Eles reclamaram a falta do Ivaí com a mão ali em cima do jogador A marcação do Pérez Marcador implacável Ele saiu bem do Pérez Fez o toque A jogada para a Euler A sobra tem a chance Capricha Júnior Perna esquerda Bateu cruzado Gol O Ivaí É do Palmeiras Boas pessoas O Ivaí 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 Pedro de Júnior, sem chance para o Dudabé, o Ozeias botou lá dentro, saiu para o abraço, puxou lá, gostou a camiseta de bom baiano que é, os 450 anos da fundação de Salvador na Bahia. Que todos os santos estejam com o Palmeiras agora, dois para o Palmeiras, um para o Deportivo Cali. Também o Ivaí, lá vem o Euler, faz o cruzamento, capricha Paulo Nunes, bateu cruzado, pegou na zaga, a chance do Euler, tentou bater na rede pelo lado de fora. Calvão, o time do Deportivo de Cali marcou bem até agora, agora eu estou sentindo que eles estão cansados, o Palmeiras está acelerando, está tocando bem a bola. Também o Ivaí, lá vem o Euler, faz o cruzamento, capricha Paulo Nunes, bateu cruzado, pegou na zaga, a chance do Euler, tentou bater na rede pelo lado de fora. Calvão, o time do Deportivo de Cali marcou bem até agora, agora eu estou sentindo que eles estão cansados, o Palmeiras está acelerando, está tocando bem a bola. Tem a bola dominada, ameaça o lançamento largo, na tentativa do Ozeias, sobe Ozeias, não acha a bola, chega o Euler, tenta o domínio, vem por trás, mas já era marcada a falta. E cartão vermelho, ele agrediu o jogador, vejam na repetição, que ele está agredindo de cotovelo, de soco, de pontapé, chutou, e o juiz em cima, e considerou como agressão, expulsou corretamente. São seis do Palmeiras esperando o cruzamento, a bola vem, o juiz paralisa e marca outra vez perigo de gol. O Evair outra vez mostra que foi puxado pela cabeça, o Paulo Nunes bota bronca em cima dele, e fica no chão o jogador do Deportivo de Cali. Aí deixou que tem futebol, né, Valer? O jogo está muito chato, né, com esse Deportivo de Cali recusando a jogar, e foi expulso do jogador do Palmeiras. E ele expulsa o Evair. O Evair sai quase chorando ali. Vai autorizar o baldo Aquino. Lá vai o Zinho, na perna esquerda, ele contra o Dudamel, partiu, bateu na trave, perdeu Zinho. O Kleber, Dudamel contra Marcos, partiu Dudamel no pé direito, partiu, bateu, foi para um lado o Marcos, para o outro foi a bola e é gol. Olhou o Júnior Baiano, partiu o Júnior Baiano, pé direito o Júnior Baiano, bateu, é gol do Palmeiras. Ele contra o Marcos, partiu o Gaviria, bateu, no meio do gol, Marcos passou da bola. Tomou distância o Roque Júnior, balança os braços do Dudamel, partiu o Roque Júnior, bateu, gol do Palmeiras. Ele contra o Marcos, confiança Marcos, partiu o Jefes, perna esquerda, bateu, é gol. Vem para a quarta cobrança. Partiu o Rogério, no pé direito, bateu, gol do Palmeiras. Ele e o Marcos, partiu o Bedoya, foi para a cobrança, na trave. Lá vai o Euler, ele contra o Dudamel, expectativa, tensão, angústia, partiu o Euler, bateu, gol. Aí vem Zapata para a cobrança. Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos, bateu para fora. Acabou. Acabou. O Palmeiras é campeão da Libertadores. O Palmeiras é campeão da Libertadores. O Palmeiras é campeão da Libertadores.